Olá, muito bom dia. Sejam então bem-vindos ao Matinais. E já pensou em comunicação não violenta? Sabe o que é? Sabe porquê que ela existe? Será que ela faz parte do seu dia-a-dia e nem sequer se apercebe disso? Bom, é exatamente sobre esta temática, comunicação não violenta, que vamos estar hoje à conversa neste Matinais. Comigo estará o Padre Jorge Amaro. Ele é missionário da Consulata, é também um blogger, tem um blog que se intitula Missão Itinerante. E lá está estes e outros temas explicados, aprofundados, de forma simples, clara, numa linguagem muito direta, muito concisa e que nos transporta para as realidades do nosso dia-a-dia. E é aí que entra também a comunicação violenta e depois temos que perceber se ela é violenta, então que tipo de comunicação é que temos que usar. É isso que o Padre Jorge Amaro nos vai ajudar a entender nos próximos minutos. Padre, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Exatamente como é que surge esta ideia? De onde é que vem este primeiro pensar da comunicação violenta? Ou não violenta? A violência é transversal a toda a atividade humana e até ao pensar humano. Se eu perguntasse às pessoas, até eu próprio, assim entendia essa famosa expressão do filósofo Hobbes, homo homini lupus, o homem é lobo do homem. Se eu perguntasse às pessoas, a maior parte das pessoas estariam de acordo que o homem é naturalmente violento. E isto é uma falácia, não é verdade. Não é verdade que o homem seja naturalmente violento. A comunicação não violenta. Deus foi um senhor, um psicólogo clínico, chamado Marshall Rosenberg, americano, nascido em 1934, faleceu há pouco tempo, em 2015. Ele era um psicólogo clínico e, portanto, o estudou e depois abriu um consultório de psicoterapia. E deu-se conta que as pessoas saberem quem são, ou saberem os problemas que têm, por muita psicoterapia que façam, depois não chegam a mudar verdadeiramente e a resolver os seus problemas. Então ele inventou esta técnica, começou a olhar qual é o objetivo da vida humana. E ele foi para a religião, precisamente. De facto, há quem diga que ele faleceu quase, ou semi-cristão, porque a não-violência é verdadeiramente crista. O primeiro grande não-violente foi Jesus, de facto. E o primeiro que confrontou este mito da violência redentora. Então Rosenberg inspirou-se em teólogos protestantes como o Paul Tillich, o Walter Wink. O Walter Wink, precisamente, também me está a inspirar a mim, porque ele escreveu uma trilogia de quatro livros. E o primeiro é The Powers That Be, não estão em português, os poderes que existem, depois o segundo é nomear estes poderes, depois confrontar estes poderes e desmascarar estes poderes. Um livro para estes temas. E, de facto, foi por aí que ele entendeu que tudo começou com o mito da Babilônia. De facto, nós, é precisamente da Babilônia ver a lei do talião, olho por olho, dente por dente, que a Bíblia copiou muito da Babilônia. Mas é interessante que não copiou isto. Ou seja, o mito da criação da Babilônia, o mito da criação do universo, parte de um ato violento. E o mito da criação do homem, também parte de um ato violento. E o mito bíblico, que foi escrito precisamente quando os povos de Israel estavam cativeiros na Babilônia, o mito bíblico é completamente diferente. Ou seja, para a Babilônia, o homem é naturalmente violento. E só com a violência se pode redimir. Para a Bíblia, o homem é naturalmente bom e a violência é um problema. É um problema que se tem que resolver. E o mito da... Portanto, a violência está em tudo. Eu digo-lhe um exemplo, por exemplo, qualquer filme que nós vejamos é violento. E temos sempre o vilão e o herói. E o herói redime por um ato violento. Acaba por eliminar o vilão, ou reduz, ou mata mesmo. E isto, ou seja, a nossa cultura fez da violência um espetáculo. A violência é mesmo um espetáculo. Nós precisamos, nós gostamos de ver estes filmes. Primeiro, dois terços do filme identificámonos com o vilão. Identificámonos inconscientemente com o vilão porque nós temos aquelas as presas dentro de nós. Temos aquelas... aquela forma de... Pensar. De pensar e até de relacionarmos com as pessoas e de conduzirmos na vida. Sabendo que aquilo é mau. Depois vem o terço final do filme, o herói vence o vilão. O herói vence o vilão por via da violência. Quer nos dizer que só com a violência se pode lutar com a violência. Só que depois o vilão é... O herói transforma-se em vilão. Olhamos para a Revolução Russa. Os vilões eram os czares e, portanto, toda a corte dos czares. Os bolcheviques, os comunistas, eram os heróis e depois eles próprios se transformam em vilões. Portanto, nós com este círculo vicioso, porque a violência é mesmo um círculo vicioso. Nós só saímos mortos daqui. Ou seja, a cultura humana só sai mesmo eliminada deste círculo vicioso da violência. O padre teve conhecimento desta técnica de uma forma especial. Primeiro estranhou. Mas depois entranhou, não foi, padre? Pois, primeiro estranhei porque eu mesmo estava convencido que o homem é naturalmente violento. Depois Rosenberg disse que, de facto, este mito babilónico é a religião mais antiga que existe e é a crença mais antiga que existe que o homem é naturalmente violento. Mas o homem nem cientificamente sequer é naturalmente violento. Nós temos... Os animais não são violentos. Basta... Nós vimos, portanto, de um longo caminho de evolução. Os animais usam da violência, mas nem podemos chamar violência para satisfazer as suas necessidades. E quando um homem usa da violência para satisfazer as suas necessidades, porque as necessidades é algo que é universal e é um dos quatro pilares desta teoria, quando usa da violência, porque pensa que não há outra via de a satisfazer. Para os animais, não há outra via de satisfazer as suas necessidades, porque com a cadeia alimentícia, uns são a vida dos outros. Mas para o ser humano, não há outras, porque o animal tem só... O reptil, nós temos três cérebros e temos o cérebro da cobra, por isso é que dizem, é ruim que mais cobras. Porque o primeiro... São três cérebros e que funcionam como uma matriósca russa, ou seja, uma boneca dentro de outra boneca. E o primeiro é precisamente a extensão final da coluna vertebral. Todos os animais que têm uma coluna vertebral têm esse cérebro. Chama-se o cérebro reptílico. E é o cérebro que só tem três funções. É ante o perigo, ou foges, ou confrontas, ou imobilizas-te, ou escondes-te. São estas as três. E depois temos o cérebro mamal, mamífero, e depois temos o neocórtex, que é o ser humano. É que nós, como estamos numa cultura violenta, entendemos muitas coisas como violência, como confronto a nós próprios. E então, imediatamente, tudo aquilo, todo o nosso comportamento reativo é reptílico. E é, portanto, violento. Mas nem sequer se poderia chamar violento. Porque a cobra não é violenta. A cobra defende-se e ataca quando precisa. Mas, portanto, depois vem também a moral, a moral de declarar isto é bom e isto é mau e em si também é violenta. O padre já falou que nesta técnica assenta sobre quatro pilares. Pois, esqueci-me de dizer. Quais pilares, que pilares são esses, padre? Volto atrás. Eu aprendi esta técnica em Jerusalém, precisamente de uma cidade muito violenta, que nunca conheceu a paz. Chama-se Jerusalém. Jerusalém, na linguagem cananeia, significa cidade. Salem é a cidade de paz, assim como Jer e Ko, a cidade da lua. Eu aprendi esta técnica ali, precisamente, num curso que ali fiz, sobre esta técnica e também sobre coisas da Bíblia. Os quatro pilares são observar, observar sem julgar. Porque eu normalmente digo, ah, não és pontual, chegaste tarde. Isto não é uma observação, isto é um julgamento. Mas nós fazemos juízos de valor, éticos, sem nos darmos conta. Mas são violentos, porque a pessoa sente-se atacada já. Quando eu digo, tu não és pontual, eu estou a atacar a pessoa. Por exemplo, em linguagem não violenta, as observações devem se separar das evaluações. E quase raramente não se devem fazer evaluações. Jesus, por exemplo, em relação a Zaqueu, não foi violento. Podia-lhe ter declarado todas as coisas, as malfeitorias dele. Que ele tinha cometido. Mas não. Este Rosenberg baseou-se, portanto, também ele teve como professor Carl Rogers. E Carl Rogers tem esta filosofia de positivo regard, olhar para os outros positivamente. E ele bebeu muito dessa psicologia e da não-directividade. Portanto, o primeiro pilar é observar sem fazer juízos. em vez de dizer chegaste tarde, eu digo a reunião era às nove, chegaste às nove e um quarto. Isto é pura observação, não há nenhuma crítica aqui. É aquilo que aconteceu, é a realidade daquilo que aconteceu. Não misturo ali nenhuma crítica. Depois da observação, vamos para os nossos sentimentos, nós somos analfabetos sentimentais e, de facto, por exemplo, até misturamos sentimentos com pensamentos. E dizemos sinto que não gostas de mim. Por exemplo, esta afirmação não é nenhum sentimento, mas utiliza... É um pensamento. Portanto, distinguir os sentimentos de pensamentos. Quando eu estou a dizer um sentimento, eu não preciso dizer sinto que. Quando eu digo sinto que, já é um pensamento, não é um sentimento. Depois, fazer-se responsável pelos próprios sentimentos. Pões-me nervoso, por exemplo. Pões-me nervoso. É violento. É violento porque estou a fazer o outro responsável pela minha ira. mas o outro não tem poder sobre a minha ira. Ou seja, não é aquilo que o outro diz expuleta a minha ira, mas não é ele a causa da minha ira. A causa da minha ira está em mim. Que não soube controlá-la? Está em mim. É o que eu me digo a mim próprio a que causa a ira. E, certamente, o juízo que faço da outra pessoa a que causa a ira. A nossa linguagem é muito estátua. estática. Ou seja, usamos muito o verbo ser. E, portanto, temos que declarar, temos que encaixilhamos as pessoas. Dentro de uma identidade, só porque uma pessoa matou um cão, já lhe chamamos mata-cães. Ou seja, encaixilhamos as pessoas, enquanto que a vida, a vida não é estática, a vida é dinâmica. E, para uma vida dinâmica, temos uma linguagem estática. O abuso em linguagem não violenta praticamente não se usa o verbo ser. E é um dos grandes verbos na linguagem violenta. Que utilizamos normalmente no dia-a-dia e sempre, não é? Estamos sempre a fotografar as pessoas e depois não queremos saber da pessoa e só olhamos para a fotografia. O que é? A fotografia é o momento da pessoa, o momento no tempo, mas é aquilo que nos interessa, é aquilo com que ficamos, o resto não interessa da pessoa. O interagir com uma pessoa dinamicamente põe de parte o verbo ser. Portanto, o segundo pilar serão os sentimentos. Os sentimentos são como o fumo que nos diz que há uma necessidade satisfeita ou não satisfeita. E as necessidades como a natureza humana, há pessoas que pensam que a natureza humana se muda. Se a natureza humana se mudasse, precisávamos de um evangelho para cada dez anos, sei lá, para cada geração, para cada dez mil anos e precisávamos então que Deus encarnasse outra vez, não é? A natureza humana não muda. Aquilo que era amor há dois mil anos é amor hoje. Ou seja, os conceitos ligados à verdadeira natureza humana não mudam. Por isso, Jesus, Deus encarnou no homem, naquilo que é o paradigma da humanidade e essa não muda. e, portanto, as necessidades que nós temos são universais. São universais. E o quarto pilar seria pedir. Pedir. Solicitar e não obrigar. Solicitar, não ordenar, não comandar. São estes os quatro pilares. São pilares difíceis de colocar em prática nos dias de hoje, Padre? São. São muito difíceis. Isto digo-lhe, é fácil aprender a técnica, é muito difícil de a usar, porque nós estamos formatados na linguagem violenta. Por exemplo, eu, uma coisa que gosto de fazer de manhã é correr e, precisamente, aqui em Fátima também corro. Antigamente, encontrava muitos cães esvadios por aí. Isso é, às vezes, um problema, porque eles juntam-se assim em matilhas. Mas, por exemplo, se eu encontrar, eu vou correr e encontro um senhor que leva o seu cão sem atrela. E eu, portanto, encontro e o cão, pois, confronta-me e eu digo-lhe, o senhor sabe que é ilegal levar o cão sem atrela e, portanto, ou põe a trela no cão ou denuncio à polícia. Tem uma linguagem violenta. Violenta. Agora, se eu usar estes quatro passos, eu digo-lhe, primeiro, observo, vejo que o seu cão está sem trela, a ladrar e a correr, sinto medo, ou seja, eu, se quando eu me sou consciente das minhas necessidades, dos meus sentimentos, que o outro também tem os mesmos sentimentos e as mesmas necessidades que são universais, ele empatiza comigo e a empatia é, de facto, a empatia e a compaixão é a base filosófica desta técnica. eu digo, eu sinto medo, eu tenho necessidade de correr todos os dias e gostaria de correr em segurança. Importa-se de pôr a trela ao seu cão, a petição veio ao fim. Está a ver? Usei os quatro passos. De uma forma que a outra pessoa, pá, é raro que não... Que fica sem jeito se disser que não, Fica sem jeito se disser que não, porque eu não o ataquei, não o critiquei, constatei que o seu cão andava à solta, depois, manifestei os meus sentimentos, sinto medo, portanto, num malvo, num faço valentão, sinto medo, tenho medo de cães, e tenho necessidade de correr de manhã e tenho necessidade de correr em segurança, importa-se de pôr a trela ao seu cão, essa seria a petição final. Este é o uso da... Mas, claro, nós esquecemos disto muito facilmente, porque imediatamente, imediatamente, quando vemos o cão aladrar, para onde vamos? Para o cérebro reptílico. E aí, esquecemos-nos do cérebro mamífero e esquecemos do neocórtex. E, portanto, aí a reação é violenta, é sempre uma reação impulsiva e violenta. Padre, quero isto dizer que, se nós, diariamente, pelo que nos acaba aqui de esplanar, usamos, basicamente, uma linguagem violenta, temos que aprender... Esta linguagem não violenta. Esta linguagem da não violência. Como é que o Padre, neste momento, está a preparar um workshop, que terá lugar aqui, precisamente, em Fátima, aliás, no espaço dos missionários da Consulata, precisamente, para abordar esta matéria? Pois, para abordar a filosofia e a gramática desta língua e depois, para aprender esta língua com muito esforço, com muitos exercícios. Isto é mesmo um workshop, não é por aí? Há por aí muitos workshops que depois são palestras com perguntas ao fim, não é? Isto é mesmo estudar com trabalhos para casa e trabalhos ali, portanto, no workshop, fazendo exercícios e confrontando a nossa linguagem violenta e ver como podemos modificar esta frase que usamos todos os dias. Eu tenho que, por exemplo, é uma... Ah, eu tenho que ir para casa, tenho que cozinhar. É violento, contra mim próprio. Já me estou a obrigar a ter que fazer isso. Pois, porque a linguagem que usamos com os outros, conosco, com Deus, com a natureza, depois vem todos os outros tópicos que eu estou a desenvolver para o blog, o direito penal é violento, é justiça retributiva, é olho por olho, dente por dente. Dentro desta filosofia é justiça restaurativa. Na justiça retributiva o Estado toma o lugar da vítima e esquece-se da vítima e o Estado aparece como o abstrato lesado. que não foi o Estado lesado, foi a vítima. Não quer saber da vítima, nesta forma de justiça, a vítima é o papel central, a vítima e o agressor e os dois confrontam-se um com o outro e com positivo para um, para outro, pois não é só uma vítima, porque não há só uma vítima. Vítima é a pessoa que sofreu e a família dela. vítima é a pessoa que fez o ato e a família do agressor também foi vítima. Portanto, dá-se uma reunião, por exemplo. Temos que confrontar a ética e este foi o artigo mais difícil de escrever, porque por detrás desta filosofia nós aqui na linguagem não-violente nós encontramos-nos para além do bem e do mal. No autêntico amor ao inimigo. Exatamente. Porque não é inimigo. Que é aquilo que Deus nos pede para fazer. E é isso. Ou seja, Jesus foi o primeiro grande não-violento da história da humanidade. Mas é pena que nós, mesmo até na Igreja, não tenhamos aprendido. Não. Nós seguimos o mito babilónico. Por isso, este Walter Wink disse que a verdadeira religião não é a cristã, nem é a muçulmana, nem é a budista. É o mito babilónico que temos impregnado e que é, digamos, a motherboard ou o paradigma, a motherboard de um computador, não é? A matriz. É a matriz sobre a qual funcionamos a todos os níveis. O padre, precisamente, no seu blog Missão Itinerante para começar a falar sobre este tema da comunicação não-violenta, diz assim, quando éramos bebés podíamos aprender uma ou duas línguas sem necessidade de aprender a gramática, ou seja, a razão pela qual é assim que se deve falar. Quando crescemos e somos adultos, para aprender uma língua precisamos de aprender a gramática, ou seja, de saber as regras da língua e, de alguma forma, obedecê-las para falar bem e adequadamente. e depois vai fazendo o desenvolvimento deste tema, abordando a comunicação não-violenta ou compassiva, dizendo que ela é, sem dúvida, uma nova língua. E por aquilo que nos acabou de dizer, é uma nova língua que o padre está a analisar numa cosmovisão que nos leva aos mais variados âmbitos da vivência humana. É uma nova matriz. É como chegar a um computador e tirar a matriz violenta e pôr lá a matriz não violenta. E depois, todos os programas funcionam diferentemente porque a matriz é diferente. Também é diferente. Eu chamo-lhe isto de banha da cobra. É uma panaceia que cura tudo. Cura. Cura. É que mete-se até, por exemplo, a nossa forma de tratar a natureza foi violenta. Crescei e dominei a terra. Agora temos que ver que os ecológicos, os ecologistas criticam-nos a nós que fomos nós que começámos a dominar a terra, a subjugar a terra. Só que o conceito de dominar bíblico não é o de subjugar porque depois utiliza-se o mesmo conceito para descrever o reinado de Salomão, ou seja, como o rei Salomão e o rei David como se comportam com os seus súbditos. E, de facto, não é um domínio, é um respeito. Portanto, o conceito de dominar foi... Ou seja, nós lemos a Bíblia à luz do mito babilónico. Isto, Padre, implica que para entrarmos e assimilarmos esta linguagem não violenta temos também que nos esquecer de alguma parte materialista da nossa vida que damos demasiada importância e por isso é que por vezes temos aquelas frases que nos parecem normais e que afinal já percebemos que são violentas. Sim, porque está na base o homem é compassivo, o homem naturalmente é compassivo, é pacífico. De facto, se o homem fosse violento o coração funcionava melhor na violência, os pulmões e os rins e o resto funcionava tudo melhor na violência se o homem fosse naturalmente violento mas o homem não é naturalmente violento e é quando está num estado assim distensivo calmo que tudo funciona bem a saúde mental a saúde a saúde corporal portanto e na base desta filosofia e isso é verdade pode-se comprovar sempre o Evangelho comprova muitas vezes ninguém pode ser e isto é a afirmação de Rosenberg ninguém é feliz à custa do outro ninguém será verdadeiramente feliz à custa do outro portanto esta teoria e portanto a solução de um conflito é sempre o win-win não há um compromisso como em inglês chamem compromis não há perdedores nem ganhadores porque nós Rosenberg diz nós passamos a vida a jogar este jogo quem está certo quem está errado quem é bom quem é mau por cima de tudo isto podemos passar a vida a fazer-nos a vida cada vez mais melhor ou seja contribuir para a felicidade do outro faz-me feliz contribuir para a felicidade do outro e depois uma resposta àquilo que essas auto-obrigações elimina o super-ego certamente isto de auto-obrigar-me ele dizia em inglês don't do anything that isn't play ou seja não diga não faças nada que não seja por gosto até o próprio nossa própria relação com Deus é violenta ou seja parece que nós comportamos-nos bem por medo ao inferno e comportamos-nos comportamos-nos não nos comportamos mal por medo ao inferno e comportamos-nos bem para ganhar o céu isto é um amor interessado não é não é o amor que um amor se paga não é um amor verdadeiro não é um amor verdadeiro sem interesses pelo meio portanto isto vai modificar tudo o direito a religião isto vai modificar muito a maneira de pensar das pessoas neste workshop padre é aberto a qualquer pessoa como é que isso funciona é aberto a qualquer pessoa sim quem quiser participar como é que faz ou inscreve-se ou aparece sábado lá na consulada pelas 21 horas às 21 horas não é? muito bem e nessa altura ficarão também a perceber um bocadinho daquilo que se pretende com este workshop e depois nas suas seguintes passam ao trabalho não é? passam ao trabalho porque ao contrário se possa pensar o padre ainda há bocado disse que há trabalhos de casa para fazer portanto pois haverá trabalhos de casa para fazer durante a semana pois isto é semanal durante a semana a pessoa vai se auto-observando e depois depois pode posso mandar um trabalho de facto para fazer mas é sobretudo a auto-observação para ver quando é que eu fui violento quando não fui violento quando fiz uma observação que afinal era mesmo um juízo de valor e daí-o como se fosse observação esta casa é bonita é uma linguagem violenta é bonita para ti quando fazes em linguagem não violenta quando fazes uma uma evaluação tens que te responsabilizar por ela porque não és o estándar da beleza quem te disse a ti que é bonita a casa não é quem és tu não julgueis e não serei julgado quem és tu para julgar que esta casa é bonita tens tu o estándar da beleza muito bem padre vamos terminar dou-lhe apenas 10 segundos para deixar uma mensagem final bom a mensagem é aquilo que eu já disse eu estou enamorado desta técnica e de facto quero escrever sobre ela porque quero também aprender também eu eu sei a técnica mas não quero dizer que aplique sempre não é porque depois leva tempo leva muito tempo a aprender o próprio Rosenberg conta uma história e é que fica assim conta uma história do seu filho ele ficou nervoso que o seu filho o seu filho estava a lhe pedir uma coisa e ele ficou nervoso e ele retirou-se digamos ficou a pensar para não ter uma língua para não ter uma reação reativa e o filho olhou para o pai mas os meus amigos estão à minha espera pai leva-se tanto tempo a falar e ele disse olha o que eu posso dizer o que eu posso dizer rapidamente faz o que eu te digo senão levas um pontapé isso é o que eu posso dizer rapidamente take your time dad diz o filho então com tempo leva tempo leva tempo padre muito obrigada por ter vindo é assim leva tempo mas é possível com toda a certeza já percebemos aprender esta linguagem não violenta porque afinal ao contrário daquilo que pensamos no dia a dia até somos violentos com os outros e connosco é tudo bom dia até amanhã Ângelos TV uma janela de esperança com Fátima mais perto de si